Que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando, não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixou Participar Vem comigo assim, ó Vou voltar Antes de ser escandio Mata, só seje bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Com vontade De ser escandio Mata, só seje bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Em mim Vou fazer muito forrosa e mais pra vocês também Tchau, bebê Não vou chegar Já tô chegando, não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixou Participar E eu quero ouvir Eu quero ouvir Antes de ser escandio Mata, só seje bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Mata, só seje bem devagarinho A tua, a tua, a tua, a tua, a tua É, e mais Vamos fazer já Vou dar uma Tchau, tchau.